Bom galera, antes de começar o vídeo vai lá no canal do DSGamer lá e se inscreve aí no canal dele, tá galera? O link do canal dele tá aí na descrição do vídeo, ele faz vários vídeos aí de Pokétal, Digimon e vários outros games aí de celular, tá galera? O cara é fera, vai lá e se inscreve, link na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí